Música Então vamos lá, né? Nosso capítulo... Capítulo 12 A palavra de Monteiro Bom, a primeira questão aí fala a seguinte Monteiro diz ter a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens Você concorda com essa afirmação? Por quê? Prematuramente, eu acho que não, né? Eu penso que ele deu uma balançada, né? Quando ele falou isso Porque devido ao grande número de fracassos que ele mesmo presenciou, né? Eu acho que é isso E aí ele começou a colocar na conta de que a coisa chegou antes do que devia Mas no fundo, no fundo, faz parte, né? Faz parte do aprendizado Não tem o bebê, mas é cair e levantar, né? Cair e levantar, cair e levantar E a gente só vai estar pronto se passar por esse ciclo, né? Não adianta você... Eu acho que não existe o prematuro Eu não concordo É verdade, prematuridade não existe Acho que é tudo no seu tempo, né? No tempo de Deus, como o pessoal comentou No tempo de Deus, naquilo que o universo preparou para a gente, né? E aí você fazer a sua parte, né? É Ela fica prematura a partir do momento que você... Como diz no trecho aqui do livro Você usa mais a razão do que a emoção, né? Você começa a ficar... Deixar o ser humano que há em você te superar, né? E aí você... Como você não está atuando como um evangelizador Não está atuando com o coração, né? Você se sente... Se sente um ser humano mecânico E aí você diz Poxa, eu estou fazendo o que aqui, né? Eu estou desamparado Mas eu penso que a impressão dele está errada É, tanto que aqui no finalzinho do... Tem um terceiro parágrafo que ele comenta isso, né? Aham, exato Ele fala assim no finalzinho Ele mesmo desdiz o que ele acabou de afirmar, né? É, se a minha confiança no pai fosse menos segura Admitiria essa conclusão, né? É o que ele diz aqui, né? Ou seja, se a confiança dele fosse menor, realmente... Menor a confiança ao pai, no pai É porque ele fala aqui Eu tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente Então isso era uma impressão dele Aí depois ele fala... Se a minha confiança no pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão Então, quer dizer... Ele já estava num nível que ele já entendeu que realmente o Espiritismo era necessário naquele tempo Na verdade, quem fraquejou foi ele Sim Ele não soube utilizar a ferramenta que lhe foi dada, né? Então, o problema não foi o Espiritismo O problema foi ele Sim, na verdade, essa falta de todos os personagens Se você for olhar todos esses personagens que a gente tem visto e viu até agora Todos eles é natural, né? Sempre a postura dele, o não entendimento da mensagem Parte de todos eles Eu acho que ele deu uma balançada, né? Porque se a minha confiança fosse menos segura, né? Então ele se sentiu... Não, peraí Deixa eu me situar aqui É como a gente, né? De vez em quando balança, né? Balança, mas não pode cair Quatro vezes em sempre Sim Ah, com certeza É igual aquele caso Vamos recordar aquele caso que você mesmo citou, Alexandre Acho que o marido morreu, não é isso? E a mulher... Ou foi sua mãe? Quem que foi? Meu pai faleceu Aqui, ela disse que nunca mais ia entrar numa igreja, é isso? Isso, é Minha mãe 60 anos vivendo com meu pai Ela deu, não existe Ela gritou Gritava dentro de casa Nunca mais eu boto meus pés numa igreja E depois ela foi Foi, foi, foi Mas eu tenho um amigo que o filho dele faleceu com dois anos Ele era católico de carteirinha De ir na igreja, à missa E desde o dia que o filho faleceu Ele falou que Deus não existe Ele não admite nem que se fale de Deus perto dele Nossa Fazer o quê? Ele ficou extremamente revoltado É a fraqueza, né? Fazer o quê? A gente não pode condenar uma pessoa dessa Lógico Ele fala, se Deus existisse, meu filho não tinha morrido Ah, meu Deus do céu Pronto, pronto Ah, pronto Deixa a ficha Um dia a ficha dele cai Minha ficha cai É o que ele fala aqui Se minha confiança no pai fosse menos segura Admitiria essa conclusão Então ele sabia que ele estava falando bobagem E as pessoas que têm esse tipo de atitude Porque fulano faleceu Meu filho faleceu Minha mulher faleceu Meu marido faleceu Eu não acredito em Deus Deus não é justo Pessoas que não têm essa confiança no pai Ou seja, ainda não têm aquela fortaleza da fé De saber o porquê que isso aconteceu Sim Porque ao longo da vida Geralmente essas pessoas são católicas São evangélicas Tem o conceito Ainda incompleto Do que é a vida espiritual E o porquê da nossa vida aqui na Terra Que não é algo principal É algo passageiro Sim Então a gente não pode se apegar a essa vida aqui Só que a pessoa que é criada no catolicismo Criada nas igrejas protestantes Não tem essa amplitude de visão que nós temos Sim Sim, sim Então quando perde essa referência material A pessoa se revolta Porque não entende Não sabe Né Dessa Desse outro lado da vida espiritual Do porquê Das consequências Né Da Da De que a vida Nossa terrena É passageira Isso aqui não é O principal Acertei Porque a pessoa Nós temos o espírito Como é que fala Chico que fala Nós temos o espírito Vivendo num corpo de carne E experiência terrena Experiência terrena Experiência terrena É Foi quem Diz que foi um padre que disse isso Se não me engano Isso foi na internet Nós somos seres espirituais Vivendo uma experiência humana Exatamente Essa é a frase Isso Isso Então a pessoa Acredita que Depois da morte Ou você vai pro céu Ou você vai pro inferno Ou você dorme Ou não há nada Isso Então a pessoa não entende Por que Né Principalmente Pais que perdem filhos Muito pequenos Não entendem Se revoltam Por que Ah, com certeza Vamos dizer assim O filho ou a filha Era a vida daquela pessoa Então a pessoa não entende Porque teve a vida toda Uma ideia errada Do que é a vida espiritual Sim Uma ideia errada Do que é a vida terrena Que não é Algo Única Né Nós temos diversas vidas Então quando essas pessoas Se entendem Né Começam a estudar E ver Que as coisas Não são assim Aí começa a entender O porquê das coisas Né Tem o outro lado também Né Às vezes a pessoa Toma um baque desse E ela se espiritualiza Às vezes Às vezes Vem pra mostrar Justamente isso Pode ser assim Sim Pode E esse caminho Também existe Com certeza Sim Faz sentido Faz muito sentido Perfeitamente Eu escutei uma historinha Semana passada Rápida Que A mulher pedindo Pela vida do marido Pedindo 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 Ele com câncer terminal Ela esperando pelo milagre E ela todo dia Conversava com Deus Falava com Deus Todos os dias Todos os dias E o marido faleceu Aí ela No dia que o marido faleceu Ela foi de novo Se recolheu E falou Poxa Deus Eu pedi tanto o senhor Que não levasse ele Eu precisava tanto dele Aqui comigo E agora O que vai ser de mim Né Eu não tenho mais ele Tá muito ruim Imagina quando eu tô me sentindo Aí ele falou assim Imagina se eu não tivesse aqui É É É É É que a pessoa A pessoa tem uma Uma ideia De que A vida terrena Que as religiões tradicionais Ensina que a gente só vive uma vez Né Sim É um É um senso comum As pessoas falarem Ah aproveita a vida Porque é Só se vive uma vez Ó Tem que fazer tudo agora Tem que ser rico agora Você tem que Fazer tudo agora Pra ontem E vamos Entendeu A pessoa não tem É fazer o Aí quando acontece Uma coisa dessa O cara Entra em desespero Deus não é justo Deus não existe Não existe justiça Aí começa E a noção de tempo Também Nossa É muito É muito Complicada Porque a Quando Jesus fala Que ele vai mandar O consolador Isso foi há dois mil anos Atrás Então precisou passar Dois mil anos Pra que o espiritismo Viesse Né Mas por que Que precisava esperar Dois mil anos Porque naquela época Naquele nível De conhecimento Que o povo tinha Era impossível Que viesse Uma doutrina Como a doutrina Dos espíritos Precisava Precisava A ciência Filosofia Tudo se desenvolver Ao longo desses séculos Todos Pra ter um momento propício Pro espiritismo surgir Verdade Então Não tem tempo errado É o tempo Que é necessário mesmo Sim Como diz uma aluna Do curso lá É muito complexo Toda hora Ela fala isso O espiritismo É muito complexo É Vamos dizer assim Não é algo Que pra muitas pessoas Realmente Consiga ser Absorvido Assim de pronto Principalmente Quem Vem de catolicismo E tudo mais Isso Justamente É difícil Difícil mesmo Mas A razão Maior E principal Disso São Essas doutrinas Que existem por aí Evidentemente Essas Coisas que são Pregadas De forma Meio que impostas Meio de forma Vamos dizer Pra amedrontar O cara Coitado É E no próprio espiritismo Às vezes Você encontra pessoas assim Que não está muito Afim de De estudar E de entender As coisas A pessoa Que é realmente Só ir no centro Aplicar passo E ir embora Pra casa É Igual católico Vai lá Tomar Ou então Já confessei Essa semana Estou liberado Zerei minha conta Tem 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 muito Espiritólico Aí Que eu vou falar Pra você Espiritólico É ótimo Por que Segundo Monteiro O vício Intelectual Pode desviar Os trabalhadores Mais entusiastas Do que sinceros Você também Tem essa opinião Quais os motivos Que o levam A pensar assim Quando ele cita Antes dessa frase O vício Intelectual Pode desviar Qualquer trabalhador Mais entusiasta Que sincero Ele diz É a multiplicidade De fenômenos E as singularidades Mediúnicas Reservam surpresas De volta A qualquer doutrinador Que possua mais raciocínio Na cabeça Que sentimento No coração É o que eu tinha comentado Se você deixar levar Pela razão Pela razão Exatamente Mas pela razão Pelo intelecto Isso Isso aí Pelo intelecto Daí o que Vai Bater Vai bater aonde Na 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 Você pode ter casos Como que nós Já estudamos aqui Que o cara Começa a utilizar O espiritismo Em benefício próprio Para alimentar O ego dele Para mostrar Que ele é O que ele pode Esqueceu na missão Uma das causas Do fracasso É O cara Usa O intelecto Para se sobrepor Passa a ser o dono Da verdade Porque é assim Porque eu sei E fica difícil O cara Não se deixa O intelecto Supera A razão Supera O coração Isso E esse vício Intelecto Pode chegar ao ponto De financeiro Sim Principalmente O cara Utilizar o dom Que ele recebeu De graça Para ganhar dinheiro É O que vários Como esses casos Que a gente tem Que os personagens Mostram São todos Nessa direção Eu acho que ele está Correto Isso aí É O que se diz É verdadeiro Pode desviar Os trabalhadores Mais entusiastas Do que os sinceros Sim É Porque aqui Ele Ele fala Sobre as singularidades Mediúnicas Né Quer dizer Aquelas Principalmente aquelas Pessoas Que são muito Entusiastas A respeito Da mediunidade Que chega logo No espiritismo Deslumbrado Com Com comunicações Mediúnicas E tudo mais É perigoso A pessoa Realmente Se entusiasmar Demais Com isso E achar Que a doutrina É só isso E aí A pessoa Começa A Estudar Demais Porque A parte Intelectual Se a gente For analisar É algo Que é um caminho Assim que muitas Vezes leva A pessoa Para extremos Da vaidade Mesmo É a vaidade A vaidade Essa é a palavra Que eu estava procurando É a vaidade Que eu acho que Ela Dá uma mexida Na vaidade No ego Dá aquela Massageada No ego É porque A pessoa Que Começa A Demonstrar Muito Conhecimento E começa A Se envaidecer Com muito Conhecimento A pessoa Acaba Ficando Nesse Nesse Vamos dizer assim Nesse caminho Aí E Acaba Realmente Se vai Descendo E achando Que é melhor Que os outros Só porque Conhece um pouco Mais que os outros Esse é o Eu diria que No começo Até ela pode Fazer Sem Sem estar Querendo Sem Fazer de uma Forma automática Mas depois Ela acaba Entrando No Quando ela Perceber Eu sou o Cara Vai dar Tomar Conta Exatamente Aí Pronto Porque Vamos dizer assim Tanto O conhecimento Tanto O desenvolvimento Intelectual Quanto A riqueza São duas Situações Que podem Vamos dizer assim Excitar A vaidade Na pessoa Eu lembro De um conto Que está Num daqueles Livros Que fala Sobre aqueles Aquela série De livros Do Chico Que fala Vários contos Uma pessoa Que tinha Muito conhecimento A pessoa Tinha muitos Livros Na casa dele Estudava Muito Mas ele Não era rico Ele era Tipo Classe média Baixa E tudo mais E Aí ele viveu A vida inteira Dele Só estudando Só Tendo ali Acumulando Aqueles conhecimentos Mas ele não passava Nada pra ninguém Ficava só pra ele Aí ele Desencarnou Aí ele desencarna E aí as pessoas Como os espíritos Ali começam A chamar ele De sovina De muquirana De egoísta Que não sei o que E ele não entendeu Porque Ele nunca foi Sovina Até Nem muito dinheiro Ele tinha Mas ele sempre Doava Ele sempre Ajudava Alguém Ele não entendeu Aí Depois que ele Foi socorrido É que ele Explicaram pra ele Que a riqueza Que ele tinha Que ele não Compartilhava Com ninguém Era o conhecimento Porque o conhecimento Ele também É algo Que deve ser Compartilhado Não pode ser Entesourado Com certeza Tem o outro lado Da história Também Ontem O cara Contou uma história Do Chico Que o Emmanuel Quando começou A mandar O Cláudio deve saber Começou a mandar As informações Pra ele Diz que um dia O Chico Virou pra ele E falou assim Emmanuel Olha só Queria te avisar Uma coisa Eu não sou um cara Letrado Eu não estou entendendo Muita coisa Que você fala Aí o Emmanuel Virou pra ele E falou assim Então vai estudar É o Emmanuel Ele não tinha Bem as palavras Não Ele já O Emmanuel Pegava no pé dele Então o Emmanuel Pegava no pé dele Nossa É Não sei se vocês Lembram daquele conto Que não tem Não tem muito a ver Com a nossa Com a situação aqui Mas que ele estava No avião Ele estava com medo De correr É uma cena assim O Emmanuel Chega lá E dá uma Ele fala Ué Mas que É Ele começa a rezar Lá Que não sei o que Aí o Emmanuel Chega e fala Você está com medo Por que? Ah eu estou com medo De morrer Todo mundo morre Aí ele começou lá Porque o pessoal Começou a gritar Porque o avião Começou a turbulência O pessoal começou a gritar Não sei o que De pavor E ele Aí entrou na onda Também Começou a gritar Também Aí a mano Deu Morra com educação Enfim Não sei o que Mas tem uma chamada Eu me lembro disso No fim Aconteceu nada Foi uma turbulência Só Aquele pavor Sem motivação Mas aqui Aqui ele fala assim O vício intelectual Pode desviar Qualquer trabalhador Mais entusiasta Que sincero É justamente isso O entusiasmo Quando ele é excessivo Em vez de ajudar Ele atrapalha Então Foi o que aconteceu Foi o que me aconteceu É Eu cito o caso De uma De uma pessoa Que também foi aluno Da Da turma Que eu fiz Na escola E ela Já queria Nem tinha começado O curso de médiums Ainda Já queria Vim na casa Para trabalhar nisso Já queria ir na câmara Nem curso de médiums A pessoa não estava fazendo Aí O dirigente falou Olha Calma Calma Quando começar o curso de médiums Você vai fazer o curso de médiums Aí você vai começar Só que o entusiasmo dela Era tão grande A coisa assim Que ela não esperou O curso de médiums começar Ela já acabou Vamos dizer assim Desistindo Saiu Saiu da turma Saiu da casa Quer dizer Era uma pessoa Que não tinha disciplina Então se a pessoa Chega com muito Sabe Aquele fogo de palha Que cresce logo Depois apaga Não é um trabalhador Que vai dar certo Pois é Então O papel do dirigente É justamente Fazer essa Essa triagem Essa seleção Porque Não é porque a pessoa Quer trabalhar Que ela naquele momento Pode trabalhar Tem que ver Se as condições Da pessoa É adequada Já vai logo avisando Que o médium É o cara que mais deve Então tem esse negócio De só o cara Exatamente A conta dele é alta Senta aí A primeira coisa que eu vou te falar Você é um cara que deve muito Então você está nessa Por causa disso Eu estou olhando aqui Sua conta é alta Então relaxa Está aqui A conta aqui Sob a ótica de Monteiro Quais foram os motivos De sua queda E sob a ótica de Veneranda Número 3 O Monteirinho Ficou cego Dizem que a cegueira Acabou com Apego às manifestações Exteriores Acendia a luz Para os outros Preferindo Porém caminhos Escuros E esquecendo A mim mesmo A história dele aqui É longa É muito longa Começa aqui Lá A volúpia Da doutrinação Desencarnados De condição inferior Aí ó A falta de humildade Para todos eles Tinha longas exortações Decoradas na ponta da língua Nossa Sofridores Fazia ver que padeciam Por culpa própria Botava o dedo na ferida Usou e abusou Os embusteiros Recomendavam enfaticamente A abstenção Da mentira criminosa Estimavam enfrentar Obsessores cruéis Para reduzí-lo a zero No campo da argumentação Pesada E vai por aí Tem um termo Que ele usa aqui Chegava ao cúmulo De estudar pacientemente Longos trechos Das escrituras Não para meditá-los Com entendimento Mas para mastigá-los Ao meu bel prazer Bolsando-os depois Aos espíritos perturbados Em plena sessão Com a ideia criminosa De força superioridade espiritual Esse bolsão dos aí É vomitando É Caramba Ele engolia as palavras Do evangelho Depois vomitava Dos espíritos Foi isso aí Foi a falta de humildade Basicamente O ego dele Ficou maior do que ele Mais de 200 vezes É Aqui no comecinho Ele fala Vamos assim Nos planos dele Não ia para estimular Fenômenos Mas para colaborar Na iluminação De companheiros Encarnados E desencarnados O serviço Era imenso E aqui fala Minha mãe Que se converter Em minha devotada Orientadora Não cabia de si Incontente Então a gente vê Em vários relatos Que sempre tem uma mulher Ou é esposa Ou é mãe Empurrando Empurrando O cara Como diz a Como diz a minha irmã Que eu não casei Até hoje Você precisa casar Para ter uma mulher Para te empurrar Porque a mulher A mulher é que Empurra o homem Para frente Eu até concordo Com isso Mas infelizmente Não consegui arrumar Ninguém Para me empurrar A mulher empurrou Vamos para frente Principalmente E o abismo Na frente Como diz aquele Pastor Cláudio Lá Você pensa Que vai casar Vai fazer sexo Todo dia Olha a atenção É É que assim Muitos Muitos Casam E querem Continuar Tendo uma vida De solteiro Que não é A pessoa não Entendeu Que casou Mudou O estado civil É como se você Tivesse morrido Aquela pessoa Morreu Aquela pessoa Que era solteira Morreu Você renasceu Uma outra pessoa Casada Então aí É que é o problema Sim Tem de tudo Ele fala que o tamanho Era o fascínio Que o comércio Com o invisível Exercia sobre mim Que me distraí completamente Quanto a essência moral Da doutrina Então quer dizer Então quer dizer O fenômeno O intercâmbio Que ele Passou a exercer Com o plano espiritual Isso praticamente Dominou a mente dele Então ele esqueceu A parte evangélica Ele ficou só Na parte fenomênica Ele ficou só Na questão Do intercâmbio Então pra ele Foi como se fosse Um mundo novo Que ele descobriu Ele ficou deslumbrado Com tudo aquilo lá E aqui não fala Que ele recebia Os toques Mas deveria receber Deveria estar recebendo Sei lá Ah com certeza Esperto Fique esperto Sempre recebe Sempre recebe Confesso que experimentava Certa volúpia Na doutrinação Aos desencarnados De condição inferior Então aqui a gente percebe A vaidade deles Se achar melhor Então quando ele percebia Que o espírito Era de condição inferior Aí que inflava mais O ego dele Ele se achava melhor Se achava superior E aí ele queria Ele se impunha Pelo discurso Contra os Os seres inferiores Que eram Os espíritos Que iam lá Pra serem doutrinados Aí ele fala Que para todos eles Tinha longas Exortações Decoradas Na ponta da língua É a velha história Do doutrinador Ele não era o evangelizador Ele era o doutrinador É o doutrinador Aos sofredores Fazia ver Que padeciam Por culpa própria Aos embusteiros Recomendavam Enfaticamente A abstenção Da mentira criminosa Os casos De obsessão Mereciam A ardor Apaixonado Estimavam Enfrentar Obsessores Cruéis Para reduzir Os a zero No campo Da argumentação Pesada Sim Ele disse Que se sinalava A relação firme A dominação Ou seja Amor zero Em momento algum Ele tentava Ser empático Com a pessoa Com os obsessores Os espíritos inferiores De forma A dar uma Uma amenizada Na situação deles É O termo É exatamente isso Ele não tinha Empatia com ninguém Exatamente Aí A gente sabe Que você Vamos Vamos trazer Para o nosso Campo material Você vê uma pessoa Na rua Né Um morador de rua Você chega para ver Ó meu filho Você está aí na rua Por sua culpa Tem que trabalhar Você tem que mostrar A disposição Para trabalhar Desse jeito Aí você não vai Conseguir emprego Né Você está com fome Você tem que trabalhar Para você comer Não posso ficar Dando dinheiro Para você comer Não Você vai ajudar Essa pessoa Você vai ajudar A piorar Essa pessoa Nossa Então é É o que ele fazia Aqui Em vez dele ajudar Realmente A pessoa Se reerguer Ele mostrava Para a pessoa Que ele era Inferior E aí Era tudo culpa Dele Quer dizer Ele não Estimulava A pessoa Para tentar Se reerguer Ele botava A pessoa Mais para baixo Ainda Mais para baixo E sobrepunha Ele sobrepunha As pessoas A intenção dele Era mostrar A superioridade Superioridade Aqui outros Característicos Que sinalavam A situação firme Era a dominação Que ele pretendia Exercer Sobre alguns Pobres Sacerdotes Católicos Humanos Desencarnados Em situação De ignorância Das verdades Divinas Ou seja Ele pegava O católico Lá Com as convicções Dele E aí Ele impunha As verdades Divinas Impostas Por ele A ótica Dele Para Subestimar O coitado Do padre O sacerdote Católico Pegando um gancho Nisso que o Claudio Falou Do morador de rua Eu escutei Uma história Uma vez Que o cara Era espírito E a esposa Não E aí Ele falava Com ela De vez em quando Conversavam E um dia Ele foi ajudar Um morador de rua Se aproximou Perguntou se estava com fome Se queria tomar um banho E etc Aí quando ele voltou Para perto da esposa Ela virou e falou assim Eu não estou entendendo uma coisa Ele não está assim Porque ele pediu Segundo você me fala Ele não escolheu isso aí Então por que você está indo lá Ajudar ele Deixa ele Acontece que tem misericórdia divina É esse o ponto Então por que eu vou deixar ele lá Mesmo que ele tenha pedido Se eu tenho condições de ajudar Ou pelo menos tentar ajudar Tentar ajudar É isso aí Você não virar um robô Ah, ele está lá Porque ele pediu Então o problema é dele Sim É, uma vez Um Assisti uma entrevista Desses programas Lá na Vanguarda Entrevistando o cara Aí o cara falou assim Não, eu não estou na rua Porque eu quero Se eu quisesse Eu não estava Obviamente Que da minha vontade Eu não estava na rua Estou aqui Por questão que Eu não tenho mais onde morar Não tenho família Não tenho emprego Não tenho como pagar aluguel Aí você vai falar o que? O cara é morador de rua Porque ele quer? Não é porque ele quer A maioria não é porque quer Pode ser que alguns Realmente queiram morar na rua mesmo Sim Mas é A grande maioria Não está ali porque quis Porque a situação Realmente aconteceu Eu lembro que eu trabalhava Em uma obra social Muitos anos atrás A gente Todo domingo A gente tinha Evangelização infantil De manhã Domingo de manhã E a gente No final A gente serviu O almoço Para as crianças Aí a gente começou Também A acolher Os moradores de rua Todo domingo De manhã Horário do almoço 11 horas Mais ou menos O pessoal Ia lá Para almoçar Começou a se encher Teve épocas Assim Que tinha lá 20 25 Homens Lá De rua Que ia lá Só por causa do almoço Sim, sim E aí tinha A gente escutando Os caras falarem Tinha gente lá Que teve casa Teve carro Teve um monte de coisa Por quê? Vício da bebida Muitas vezes Os familiares Botam para fora Expulsam de casa Sim, sim Então é uma situação Complicada Então a gente não pode chegar E piorar A situação da pessoa Não, não, não Tem que ajudar No que é necessário Que é possível Que é possível Procurar entender E como você mesmo diz Cláudio Muitas vezes Não tem nada a ver Com o carro Não tem nada a ver Com a escolha Tem a ver com o que ele fez aqui Sim Não que ele tenha escolhido Isso aí Mas ele preparou o terreno Para ficar dessa forma Enfim Não adianta você Querer entender Por que ele está daquele jeito Você pode ajudar? Então vai ajudar Sim Sem cobrar Isso Vamos lembrar do episódio Da mulher Que ia ser pedrejada Jesus nunca chegou Para a mulher E falou Por que você é Adúltera? Não pode ser Adúltera Você Ele não deixou Simplesmente O que ele fez Ele fez com que ninguém Pedrejasse a mulher E só falou Para ela Não pegue mais Não pegue mais Então está na consciência Da pessoa Escolher os seus caminhos Tem as situações Que elas são colocadas Que ela tem que fazer escolhas Então quando a gente faz O nosso plano reencarnatório A gente não planeja Detalhes mínimos São coisas assim No geral Generalidades Os acontecimentos Da vida diária É que nós vamos Ter que decidir Por um caminho Ou por outro E aí a gente Infelizmente A gente colhe A responsabilidade Das escolhas Que a gente faz Sempre tem a danada Da opção Sempre Mas a gente sempre Também tem a opção Se a gente escolher Um caminho errado A gente tem a opção De mudar Então Tem novamente a opção Sim Tem a opção Tem que dar graças a Deus Pela Ela existir Na verdade Plantio opcional E lembrar Que a gente é Também instrumento Então a gente Não está aqui Para pisar em ninguém A gente está sendo Um instrumento De auxiliar Quem Que a gente possa auxiliar Independente Do que a pessoa fez Deixou de fazer Não julgar O que está dentro de cada um Só cada um sabe Exatamente De repente Aquela situação É uma oportunidade Que você está tendo De fazer alguma coisa Para você mesmo Mais para você Do que para ele É Aqui ele fala assim Acendia luzes Para os outros Preferindo porém Os caminhos escuros E esquecendo A mim mesmo Quer dizer Nessa Nessa coisa De ficar Doutrinando Os espíritos Ele pode até Ter ajudado Alguém Mas ele Piorou a situação Dele próprio Porque ele Deveria ter Seguido Num caminho E acabou Acabou indo Por um outro É Então somente Aqui de volta Que pude verificar A extensão Da minha cegueira Ou seja Ele estava Completamente Alienado E lá Caiu a ficha E aí Depois No parágrafo Seguinte Mostra A atuação Dele Inclusive Fora do centro Dentro do centro E fora do centro Ele fala Aqui Abrir as janelas Do grupo De nossas Atividades Doutrinárias Para descompor As crianças Que brincavam Inocentemente Na rua Quer dizer Parece um Vizinho Que eu tinha Quando eu era criança Que ele não Gostava Que jogava A bola Na rua De frente A casa Dele Então quando a bola Caia lá no quintal Ele curava Curava a bola Isso aí Quem não passou Por isso Quem não teve Vizinho assim Cara Pior que Assim A gente morava Numa pracinha E aí Tinha uma casa Lá Que até O senhor Que morava lá Ele era muito Gente boa O problema Era os filhos dele O tio lá O tiozinho lá Até que era gente boa O problema Era os filhos dele Mais de uma vez A nossa bola Caiu lá no quintal Aí Eles tinham Um cachorro Aí eles pegaram A gente ia lá Para bater Pedir a bola De volta Aí a moça lá Que também era Um xarope Para caramba Trazia a bola Para a gente Um rasgo Desse tamanho Isso na bola Chegou doente No coração Aí dava desculpa Aí o cachorro Tem dente Muito fiado Cachorrinho danado Um rasgo Um rasgo desse tamanho Assim A gente era criança Mas não era trouxa Lá foi feito Por faca Passou na cozinha Pegou a barra Uma cirurgia Na bola Mais de uma vez Aconteceu isso Ah Mas se tem mesmo Não adianta Não é Não E ainda bem Que a bola Não era minha Mas o homem lá Teve uma vez Que devolveu Ele comprou Outra bola Para a gente E deu Para a gente A bola O homem Era gente boa O problema Era os filhos dele Ganhou uns pontinhos Lá em cima Tem um lance Interessante Que mostra Até a instabilidade Dele Concitava os perturbados Invisíveis A conservarem serenidade Para daí a instante Repreender As senhoras humildes Presentes na reunião Não podiam Poder o pranto De algum pequenino Enfermo Ou seja Ele tinha Uma variável Ele dava uma variável No humor dele Ele era muito Inflexível Né É tipo assim Igual aquela pessoa Ó O espírita Não pode chorar No enterro Morreu seu pai Sua mãe Seu filho Seu irmão Você é espírita Não pode chorar No enterro Porque você sabe Você sabe que a morte Não existe Por que você está chorando Então isso é uma posição Inflexível É desconsiderar O sentimento humano Da pessoa Então não é porque A gente é espírito Que a gente sabe Que a pessoa Só desencarna Ela não morre Que a gente não vai sentir A falta da pessoa Não vai sentir saudade Não vai Não vai ter sentimentos humanos A gente não é Jesus Cristo ainda Ainda não Convivência aqui Mostra Fica saudade Não adianta E aqui fala Isso quanto Às coisas mínimas Porque no meu Estabelecimento comercial Minhas atitudes Eram inflexíveis Inflexíveis Raros Os mesmos Que mandavam Promissões Para processo público Ou seja Ele cobrava Nas consultas E etc A pessoa De assinar Alguma promissória De responsabilidade De pagamento Aí ele Não perdoava Mesmo Lembro de algumas De alguns Varejistas Mesmos Menos felizes Que me rogavam Prazos Desculpas E proteção Nada Nada me Demovia Porém Os advogados Os advogados Conheciam As minhas Deliberações Implacáveis Passavam os dias No escritório Estudando a melhor maneira De perseguir os clientes Em atraso Entre preocupações E observações Nem sempre Muito Muito retas E à noite Ia ensinar O amor Ao semelhante A paciência E a dojura Exaltando O sofrimento E a luta Como estradas Benditas De preparação Para Deus Perfeito Cara Totalmente Era Como dizia Aquela música lá Do Raul Seixas Metamorfose Ambulante Metamorfose Ambulante mesmo Durante o dia Ele era uma pessoa A noite Ele era outra Nossa senhora É um amigo Que eu já falei Que também Que em casa Ele arrebentava Com a família Ele ia para o centro Lá dava paz Você precisa isso Precisa aqui Andava cego Não conseguia perceber Não conseguia Não conseguia perceber Que a existência terrestre Por si só É uma sessão Permanente Ou seja O espiritismo Não é só dentro Do centro espírita É só a vida toda É fora Dentro do centro E fora do centro Claro Você é o único Independente De onde você esteja Toda a proteção E garantia Para mim E valiosos Conselhos ao próximo Ou seja Eu tenho A minha vida Tem que estar Toda Garantida Você Você está Se lascando A única coisa Que eu posso fazer Para você É te aconselhar A fazer isso Ou aquilo Então Faça o que eu digo E não faça o que eu faço Mas Exatamente Ai meu Deus Amo o teu Ai Fora das sessões práticas Minha atividade doutrinária Consiste em vastíssimos comentários Dos fenômenos observados Duelos palavrosos Narrações de acontecimentos insólitos Crítica rigorosa dos médiuns Então ele era Super inflexível com os outros Mas muito flexível com ele próprio Ele era o cara O cara E ele dá uma arrematada boa Quando ele diz De desvio em desvio A Angina encontrou Um absolutamente distraído Da realidade essencial Passei para cá Qual demente necessitado de hospício Tarde reconhecia Que abusaram Das sublimes faculdades do verbo E aí ele arremata Como ensinar Sem exemplo Dirigir Sem amor É a conclusão É a conclusão que ele chega Depois de tudo já feito Depois de toda a lambança Aí que ele finalmente Ele chega A conclusão de tudo Que ele fez errado Até o pescoço Aqui lá E aí a dureza Entidades Entidades perigosas Revoltadas Aguardavam-me a saída Do plano físico Ou seja Na hora que o cara Chegou lá Ah E aí A cobrança Né É A ficha caiu Minha cabeça Dirigia-se ao céu Em súplica Mas o coração Colava-se à terra Então ele tinha Muito conhecimento Intelectual Muito conhecimento Sobre O mundo espiritual Mas como ele não Praticou tudo isso Ele ficou muito ligado A coisas materiais Então ele ficou Extremamente Dividido Velha história Aquele cordãozinho Tênue lá Tava ligado Ligadão Quem vai cuidar Do meu dinheiro agora Pra quem Que eu vou pisar Agora lá embaixo Nesse estado triste Vi-me rodeado De seres malévolos Que me repetiam Longas frases De nossas sessões Aí ele recebeu Vamos dizer assim O contra-ataque Né E quando ele tava Se achando um cara Ele fazia Dava uma lição De moral Em todo mundo Né Aí Depois que ele desencarnou Os espíritos Que chegaram pra ele Começaram a repetir Todas as coisas Que ele falava Né Com ironia Aí Com atitude Recomendavam-me Serenidade Paciência E perdão Às faltas Perguntavam-me Igualmente Por que Não Desgarraram do mundo Estando já desencarnado Pois é Aí ele relata Que Aí ele é resgatado Né Aí ele ainda relata Aqui que ele ainda Era revoltado Né Meu espírito infeliz Ainda estava revoltado Sentia-se Sentia-me Descontente Aí ele Ele questionando Não havia fomentado As sessões De intercâmbio Entre os dois planos Não me consagraram Ao esclarecimento Dos dois desencarnados Ele ainda estava Se achando Recentemente Resgatado Ele ainda se achava O injustiçado Porque ele Tinha feito Muita coisa Pelos outros Né No entender dele O que ele estava Passando por aquilo É Pedi a ministra Veneranda Uma audiência Visto ter sido Ela intercessora Da minha oportunidade Aí vem o finalzinho Que é O finalzinho Da terceira questão Né Sob a ótica De Veneranda É Ela dá um sermãozinho Nele É Eu perguntei A causa De sua derrota Não é complexa Nem difícil De explicar Entregou-se Você Excessivamente Ao espiritismo Prático Junto aos homens Nossos irmãos Mas nunca Se interessou Pela verdadeira Prática Do espiritismo Junto a Jesus Nosso mestre Simples assim Não E engraçado Que assim Ele fala Que assim Crivei-lhe Os ouvidos De lamentações Chorei amargamente E durante Duas horas Duas horas Ouviu-me A benfeitora Por um prodígio De paciência evangélica Hum Em silêncio expressivo Deixou que me cansasse Na exposição Longa e inútil Quer dizer Duas horas De lamentação Dele Em tipo assim Quinze Vinte segundos Ela acabou Com toda a argumentação De duas horas Dele Simples assim Meu amigo Quer ouvir? Então toma Simples assim Aí veio o André Luiz Aturdido com a lição profunda Respondi Machigando palavras Como quem pensa mais Para falar menos Sim, sim Estou procurando compreender Ele perguntou Você entendeu? Em sua opinião Quais foram os sentimentos Que fizeram Monteiro Apenas teorizar E não praticar O evangelho De Jesus? Foram os mesmos Que o fizeram sentir-se Vítima das circunstâncias? Qual sua opinião Sobre isso? Os sentimentos Foram os piores possíveis A vaidade A intolerância A vaidade A orgulho Tudo, tudo, tudo Que é de Que é de praxe Principalmente falta de amor Como ele menciona Ele quando cai em si Com a lama no pescoço Ele fala Como ensinar sem exemplos E dirigir sem amor Sim Ou seja Basicamente Orgulho e vaidade Sim Basicamente Até a conversa Com a Veneranda Ele ainda se achava Injustiçado Ou seja Ele ainda Não tinha caído em si Ele não tinha enxergado Sua própria Seu próprio Orgulho e vaidade Qual a sua opinião Sobre isso? Todos nós Estamos Sujeitos a isso Basta você Num piscar de olhos Você entra nesse caminho É A gente tem que tomar Muito cuidado Lembra aquele No outro livro Naquele padre Que chegou lá E falou Ué, mas peraí Eu era padre Cadê os meus direitos Aqui? Eu era um sacerdote Como que pode Estar numa situação Como essa? É Só porque eu estava Comendo a mulher do cara lá Para com isso Você é um cara legal Eu ajudei tanta gente Olha a minha batina aqui Vamos dizer assim A pessoa é iludida A pessoa viveu a vida inteira Achando Que era melhor Que os outros É É uma questão É uma cegueira Realmente orgulhosa Porque se a pessoa Leu o evangelho Estudar a vida De Jesus Ele O cara Que foi o maior De todos Entre nós Nunca se colocou Acima de ninguém Absolutamente Ninguém E aí A gente não pode Se colocar Acima dos outros Porque se Jesus Que é O O maior De todos Que veio aqui Não se achou Melhor que ninguém Quem somos nós Para achar Que é melhor Que os outros Então vamos lá Para o capítulo 13 Ponderações De Vicente Por isso que diz Que de bem Intencional O inferno Está cheio O cara Está achando Que É É um ditado Popular Bastante Fidedigno Cheio de boas Intenções Na ótica dele Mas Vicente Qual a causa Das fortes Impressões De André Luiz Em relação Às lições Histórias Reveladas É Está na primeira Paz Logo aí Sim Sim Impressionado Eu me murei É isso É Quem diria Pudessem caber Tantas responsabilidades A essas Criaturas Não conheci Pessoalmente Nenhum médium Ou doutrinador Do espiritismo Justificando Agora a minha surpresa É Sei É Ele fala Que assim Que Pelo que dá a entender Essas Essas impressões Que ele teve São pessoas Que se comprometeram Com certas Missões E acabaram Fracassando No caso Dele Ele não chegou Nesse ponto Por quê? Porque ele ainda Não tinha sido Preparado Como os outros Foram preparados Então é aquela Aquela velha história Quanto mais conhecimento A gente tem Maior a responsabilidade Sim Então como André Luiz Ele não tinha sido Preparado Ele não tinha chegado A um certo ponto De conhecimento Que exigisse Uma grande responsabilidade Então ele ficou Meio que assim Correndo por fora Então Ele não Não tinha Não tinha Entendido Até Aquele momento A carga De responsabilidade Que é Quando você Se compromete A alguma coisa É Então é algo Que ele ainda Não tinha experimentado Isso Aí o Vicente Aqui Vicente Sorriu E ponderou Você meu cara Procede das câmeras De retificação Onde os trabalhos São muito reservados E circunscritos Talvez a sua impressão Provenha Dessa 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 circunstância Verá porém Com o tempo Que existe aqui Locais De Conversações Dessa natureza Referentes A todas as oportunidades Perdidas Já precisou Alguma dependência Do ministério Do esclarecimento Ou seja Ele Não tinha Conhecimento Disso Ele tinha Vindo de uma outra Aquilo que você falou Ele veio De uma outra De uma outra Linha É Ele não tinha Ideia Dessa responsabilidade Que as pessoas Assumiam Aquilo que você falou Não tinha ideia De que as pessoas Assumiam Antes de De encarnar E como ele Não tinha Passado por esse processo Ele ficou Realmente Impressionado É porque Talvez Ele tivesse Imaginado Que uma vez Que a pessoa Se comprometeu Com determinada Linha de trabalho Na terra Se a pessoa Fracassasse Não teria Responsabilidade Alguma E aí Ele vê Que tem Quanto mais Compromisso Você assume Maior Sua responsabilidade E aqui Achei interessante Que assim Tem o ministério Do esclarecimento Tem escolhas Escolas Maternais Para mães Centros De preparação A paternidade Temos a especialização Médica Como dizia Minha tia Que já é falecida Padre E médico Não é profissão É missão E a minha tia Era católica Fervorosa Então Ela tem razão Tem que ser É um sacerdócio É um sacerdócio Padre nem se fala E aí Ele Revelou Outra surpresa Nesse instante Interrompiu Observando Entretanto Somos médicos E não nos achamos Lá A bela surpresa Que ele vai ter É A resposta De Vicente Sempre é Para dar uma Estocada Sempre dá uma rasteira Na André Luiz Nas respostas Sim Explica o Vicente Bom Deus Infelizmente Para nós Ambos Caímos Em toda A linha Não só Na qualidade De médicos Mas muito mais Como homens Pois que Se disse a você O que sofri Ainda não comentei O que fiz Daí E por aí vai Não E aí Ele tem aquele insight Concordei Desapontando Recordando minha condição De suicídio inconsciente Que tipo assim É fácil falar Do erro dos outros Mas a gente esquece Os nossos Que muitas vezes É pior que o dos outros Infelizmente É isso aí Aí fala que tem Temos um instituto De administradores Os espíritos Escultos Procuram instaurar As forças próprias E corrigir os erros Cometidos Na mordomia terrestre Temos o campo de trabalho Do ministério Da regeneração Existem milhares De trabalhadores Que se renovam Para a recapitulação Das grandes tarefas Da obediência Então lá Quer dizer É um centro preparatório Para Várias pessoas Desempenhar Várias tarefas Né Na Na crosta terrestre E aí Eu vi Que esse instituto De administradores Falei Ainda bem Que não tem Instituto De contadores Você que pensa Cláudio É É É Que ele não Mencionou aqui Só se for Em outra colônia Né Não Nossa Lá Se chega lá Você vai ver Os contadores E não é De história E não São contadores De história Para de cobrar O pessoal Aí Temos aqui Dois ministérios Celestiais Elevação e da união Divina Cuja Influênciação Santificante Eleva o padrão Dos nossos pensamentos Aí já é Aí já é Da terceira questão Né Vamos Pegar aqui A segunda questão Todas as quedas Relatadas Têm a mesma causa Que causa é essa? Como devemos proceder Para não falirmos Igualmente? Ah Mas não tem a mesma Não tem a mesma Mesmo Mesma causa Não São várias causas Inclusive Quando ele fala Você pode falhar Como pai Falhar como mãe Não só falhar Como médio Enfim A falha É Geral Generalizada Generalizada Pode escolher É Na maioria Das vezes A gente Se deixa Levar Realmente Pelo orgulho E a vaidade É esse que é O grande problema Da pessoa Que começa Assim Vai descer Ou de grandes Conhecimentos Ou de mediunidade A gente viu Nos casos Anteriores Ou a pessoa Tem uma mediunidade Muito desenvolvida E se acha Melhor que os outros E está careca De saber que Mediunidade É compromisso Não é superpoder E no caso Do monteiro O fato de você Ter grandes conhecimentos Também Não Quer dizer Que você seja Melhor que os outros Então Como diz Duas grandes Chagas Da humanidade É o orgulho E o egoísmo São as duas Grandes chagas Isso inclusive Está no evangelho Segundo o espiritismo Não lembro Qual capítulo Mas lá fala Tem um Nas instruções Dos espíritos Lá tem um Que fala A grande chaga Da humanidade Orgulho E o egoísmo É Se isso aí Fosse diminuído Realmente As pessoas Olhariam Para as outras De uma forma Diferente A gente está Tendo essa oportunidade Agora Que nós estamos Passando pela pandemia De mostrar Que a gente Não tem Que o Vamos dizer assim Da gente desenvolver A nossa solidariedade Isso Sim Essa oportunidade Com certeza É o ponto de equilíbrio Achar o equilíbrio Para viver aqui Se buscasse isso Se buscasse isso As diferenças O ser humano Por si só Ele já é orgulhoso Já gosta de ser Bajulado Ser elogiado É triste Ter poder Exatamente Quer conhecer uma pessoa Dê poder para ela É Exatamente Exatamente É isso aí Entendeu? O cara Essa semana Eu falei isso para um cara Ele falou Quer conhecer uma pessoa Para de fazer o que ela gosta Eu falei, dá poder Não só para de fazer o que gosta Sim Sim É, a gente vê ao longo da história As pessoas que foram muito poderosas Por exemplo Escrambaram em absurdos Então O poder e a riqueza São duas Duas chaves Que abrem Todas as portas E aí A maioria das pessoas Prefere abrir as portas erradas Então esse que é o grande problema É Como diz A vela É a caixa de Pandora Ele fala lá na caixa de Pandora Sim É que na mitologia A caixa de Pandora Foi aberta para uma mulher É E do mito de Adão e Eva Também a culpada é a mulher Então A mulher A serpente A maçã É tudo lá Ela Tudo ela Qual tipo de influência O que os ministérios celestiais De nosso lar Exercem Quais outros recursos Podemos utilizar Para elevação Do padrão De nossos pensamentos Finalzinho da página 8.4 Ele começa falando nisso Temos aqui Dois ministérios celestiais Como o da elevação E da união divina Cuja influenciação Santificante Eleva o padrão Dos nossos pensamentos Sem que o percebamos De maneira direta Interessante isso Estágio aqui André Representa uma bênção No senhor E por muito que trabalhássemos Nunca me atribuiríamos A esta colônia Na medida do nosso débito Para com ela Nossa situação É de abrigados Em verdadeiro paraíso Pelo incêndio De serviço edificante Que se nos oferece Quanto a outros Companheiros nossos Ou seja Você tem uma oportunidade De ser De se colocar No caminho correto Por influência deles Sim Eleva o padrão Dos nossos pensamentos É aquela coisa Que a gente já chegou A abordar A questão da egrégora Então quando você Está ali para baixo Você entra em um ambiente Todo harmonizado Você recebe Essa influência boa E isso te ajuda A melhorar Sua condição mental Então Quando a gente fala Assim Quais os recursos Que a gente pode utilizar Para elevação Do padrão Dos nossos pensamentos É justamente Evitar pensamentos De coisas ruins Evitar ficar só vendo Noticiário ruim Evitar só ficar comentando Coisas ruins Tudo isso faz O nosso padrão Vibratório Decair Eu acho interessante Você tocou Num ponto Aí agora Que A mesma história De não comer carne De não beber muito Você vai naturalmente Fazendo isso Pode ser Que você Nem Corte Reduz a zero Mas você já Começa a filtrar Muita coisa Aquela ânsia De ficar vendo Jornal toda hora Ela vai desaparecendo Aquela vontade De ver mais do que deveria Vai desaparecendo A coisa vai Num crescente Bem interessante Um crescente positivo Eu lembro Quando eu era Quando eu era adolescente Eu nunca fui fã De filmes de terror Principalmente aqueles Que tem Assassinato Serial killer Essas coisas Assim A minha irmã do meio Adorava Ela ainda dizia Quanto mais sangue Melhor Aí O que que acontecia Ela assistia Os filmes Geralmente Esses filmes Passavam Bem tarde Da noite Aí depois Ela ia dormir Aí nos dias Seguintes Ela falava Ai eu escutei Os barulhos Estranhos Na casa À noite É claro Você fica assistindo Esses filmes Isso aí Faz mal Para a mente A gente Fica impressionado Você pode dizer Que não Mas você fica Impressionado E muitas vezes Isso aí Não tem nada a ver Com o espírito É da sua mente Sim, sim Você começa a ver Coisa Eu passei Para testar O filme Enterrou por isso Que eu vi um só E nunca mais Tive outro Nossa, é horrível É horrível Aquilo lá Não traz nada de bom É louco É, né Aí às vezes Podia até ser mesmo Algum espírito Fazendo barulho Que é para Se divertir As custas dela, né Um sobeteirozinho ali Vamos lá Vicente afirma Que Jesus Não foi somente O mestre Foi médico também Proporcionando socorro Ao corpo E fé A alma Convidando todos A compreensão Da vida eterna Em sua opinião Nós também Temos condições De agir como Jesus Podemos através De nossos exemplos E testemunhos Curar almas enfermas É, vai demorar É, mas tem tempo Você está com pressa ou não? 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 Nossa Como disse Este ano Nós estamos a uns 200 milhões de quilômetros Do primeiro degrau Primeiro degrau Olha o detalhe Primeiro degrau 200 milhões de quilômetros Depois Depois tem escada Meu amigo Aí começa a escada Não desanima Não desanima Sem martírio, gente Sem martírio Sem martírio Eu acho que esse texto Ele está incluído Num parágrafo aí Que explica tudo Se você ler o parágrafo todo Fez um long hiato E continuou Ele vai dizendo Quanto há muitos Estão fazendo Angustiosas ações De aprendizado Nas regiões mais baixas Sem felizes Prisioneiros dos outros Pela cadeia de remorsos O que concerna a medicina Os colegas de Macarrota Espiritual São inúmeros A saúde humana É patrimônio divino E o médico É sacerdote dela Os que recebem Um título profissional Em nosso quadro de realizações Sem deles se utilizarem A bens semelhantes Pagam caro a indiferença Os que dele abusam São por sua vez Situados no campo do crime Jesus ainda foi somente O mestre Foi médico também Deixou o mundo Padrão de cura Para o reino de Deus Ele proporcionava Socorro ao corpo E ministrava a fé A alma Nós, porém Meu caro André Em muitos casos terrestres Nem sempre aliviamos o corpo E quase sempre Matamos a fé Quase sempre Matamos a fé Triste Doído Ainda Estamos nesse ponto É, aqui quando ele pergunta Se nós também temos condições de agir como Jesus É obviamente que como Jesus A gente não vai conseguir Porque nós não temos uma elevação espiritual dele Mas quando pergunta se nós temos condições de agir como Jesus É tentar imitá-lo O que ele pede Fazer o que ele pede Fazer o que ele pediu Um dia talvez Sejamos um espírito crítico Mas por enquanto Vamos pegar mais baixo Vamos menos Menos Vamos menos Menos Para o reino Para o reino de Deus Então ele deixou para nós O exemplo de como deve ser feito Então a gente deve procurar seguir esse exemplo Sim Então chegar e curar um leproso Nós não vamos conseguir, óbvio Mas nós temos outras formas de ajudar uma pessoa que está passando por uma necessidade E isso faz parte dessa imitação E foi o que ele pregou, né? Foi o que ele pregou, né? Aqui ele fala assim Ainda não pensaram, de fato, em toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico Ele expulsaram febres malignas Curaram leprosos e cegos de nascença Levantaram paralíticos Mas nunca ficava apenas nisto Reanimava os doentes Dava-lhes esperanças novas Convidava-lhes a compreensão da vida eterna Então ele não só fazia a parte material Ele fazia a parte espiritual também Ele mostrava o caminho Ele fazia e mostrava o caminho Então ele fazia as pessoas entenderem Que se elas não mudassem de vida Se elas não mudassem suas atitudes Só a cura material não iria resolver Porque na verdade a doença não estava na matéria Estava no espírito Então por isso que ele curava Ele curava corpo e alma Então ele curava o corpo da doença imediata E curava a alma Dando uma nova diretriz Para as pessoas entenderem Que o caminho tem que ser feito Através da mudança Mudança de atitudes Exatamente Voltando ao exemplo da mulher Que a da adulta Era que ia ser apedrejada Vai e não peques mais Então ele ajudou a mulher A não ser apedrejada E deu o caminho Vai e não peques mais O problema é que nós Estamos sempre pecando ainda Infelizmente a gente ainda continua Caindo no Nos buracos do caminho E aí ele relata aqui O caso aqui de um De um amigo Como disse alguém ontem Os apóstolos não imaginavam que Aliás eles imaginavam Que os ensinamentos que eles pregavam Iam ser facilmente absorvidos Pelo Dois mil anos depois É Paulo quando ele pregava Ele pregava Já falando que Jesus iria voltar Então Porque Jesus prometeu que voltaria E então ele achava Que ia ser ali Naquela geração Isso é tudo Eu comecei a ler o livro do Paulo Paulo Esteban É Consegui por 15 reais no Sebo O livro está novinho Ah Ah é muito bom Eu comprei no No livro Na Feira Espírita No Ah Ah na Feira Na Feira É A A Só que não chegou ainda Não chegou ainda Então você tem que buscar Na verdade Eles não vão te entregar Ah é Tem que buscar Aonde Então é É no Centro Espírita Que fica do lado Ali do Célio Lemos Mas é onde? Jardim Paulista? Jardim Paulista Ali onde eles guardavam Os livros Para Para depois trazer Para a feira ali? Provavelmente Como é que chama Aquele centro ali mesmo? Ah eu não me recordo o nome Ali no Jardim Paulista Atrás do poço de gasolina Ali Isso Estádio Perto Está na rua Do estádio Isso Isso mesmo Ah Ô louco Eu tenho que ir lá então? Tenho que ir lá buscar Eles não vão entregar Ah Esperando cara Nossa Então eu vou lá Passei lá em frente hoje Olha só Então se eu não me engano A entrega começa amanhã Dia 12 de dezembro Ah Ah então Está no prazo então Vou dar uma passada lá depois É Mas é Mas do Sebo Às vezes Eu já comprei alguns livros também Espíritas no Sebo É barato E muitas vezes Muito bem conservado É Você que comentou comigo uma vez Aquele do Perispírito Então está mais novo Ainda que o do Paulo Ó Bacana É Aproveita Que o livro do Paulo Esteban É muito bom A história é fascinante É Você comentou Eu vou É Eu com uma das Das aulas Do curso de Aprendiz do Evangelho É toda sobre Paulo E quando eu vi Eu fiquei impressionado Eu falei Nossa Eu comentei até com o instrutor Aí ele falou Então compre o livro e leia Foi que nem o Emmanuel Foi direto É muito bom Paulo Esteban E aí ele comenta aqui A respeito de um amigo Que está relacionado Com a quinta pergunta Ah tem um amigo Colega de profissão Que se encontra Nas ondas inferiores Há alguns anos Atormentado por dois inimigos cruéis Acontece que ele é um Que ele muito faliu Como homem médico Né É Ele fala aqui Que ele era um cirurgião exímio Mas aqui no momento Que ele enriqueceu Né Isso Ele passou a se preocupar mais Com o dinheiro dele Do que com a medicina Olha E aí ele fala aqui Que A colaboração do pobre amigo Tornara-se quase nula E alguns desencarnados Nas intervenções cirúrgicas Que ele praticava Notando-lhe a irresponsabilidade Atribuíram-lhe A causa da morte física Então tipo assim Ele Na cirurgia Ele se preocupava mais Ele ficava com a mente dele Mais no dinheiro dele Do que Na cirurgia E vamos dizer assim Que não Aqui dá a entender Que assim As pessoas morreram Mas não foi culpa dele Não foi negligência Não foi erro médico Mas ele poderia ter se empenhado mais E aí ter evitado A morte das pessoas E aí os que morreram Né Pegaram mal com ele Né Tipo assim Você não ficou na bola Aí comigo Vou agora Vou te atormentar Aí vem a quinta Quinta questão Por que André Luiz Afirma que Onde existe falta Pode haver muitas perturbações Esta realidade Pode ser aplicada A todos os casos De queda Como devemos proceder Para que a esta realidade Não nos encontre Tem uma frasezinha Curtinha Logo depois desse texto Que ele fala Das muitas perturbações Que é fantástica Onde apagamos a luz Podemos cair em qualquer precipício Exatamente Está aqui na frente É quase no final É Quase no finalzinho mesmo Olha Muitas atualizações Onde apagamos a luz Pode cair em qualquer precipício Apagou a luz Ficou cego Como ficou Você vai Você vai Dando cabeçada Né E aqui Eu achei interessante Ele falar assim A noção do dever Bem cumprido André Ainda que todos Os homens Permaneçam Contra nós É uma luz Firme para o dia E abençoado Travesseiro Para a noite Perfeito Então mesmo que as pessoas Acham que a gente Está fazendo errado Se a gente sabe Que é o certo É o que nós devemos fazer A gente não deve Entrar na onda Ah se todo mundo Está fazendo errado Vou fazer também É um outro ditado popular Uma coisa é certa Mesmo que ninguém faça E é errada Mesmo que todo mundo faça Exatamente É isso aí É isso aí mesmo Qual mensagem mais lhe tocou Neste capítulo? É Todas elas de uma forma ou de outra Acho que É Tem exemplos aí Para a gente se espelhar E Tentar evitar pelo menos Acho que é você ficar atento Ficar atento Para depois não passar Por isso que está passando aí Sentir remorso Consciência culpada É Acordar para os equívocos Ainda aqui Acordar para as coisas erradas Aqui ainda É A gente tem que ter noção A gente tem que ter a certeza De que a gente não está aqui Por acaso Estamos aqui por um propósito E E a nossa O nosso futuro Depende do que a gente fizer aqui Sim E entender Como o exemplo Do cara que foi médico Ficou rico E passou a se preocupar Só com Com o dinheiro dele Independente Da profissão Que a gente exerça De De Qual a nossa situação Familiar A gente tem sempre Que entender Que a gente faz Parte do mundo E a gente tem Responsabilidade Pelo que a gente faz Então Tudo vai Tudo Tudo vai ter consequências E Vamos dizer assim A gente Entender que a gente Não deve Fazer uma coisa Para Para contentar Os outros Só porque Todo mundo está fazendo A gente tem que fazer O que é o certo Independentemente de Da opinião alheia Sim E Vamos dizer assim A gente seguir Na nossa vida Profissional Na nossa vida Familiar Sempre mantendo Um padrão Se a gente Se você é uma pessoa Que realmente Você quer o certo Você vai querer o certo Na sua profissão Na sua família No centro espírita Na igreja Seja onde for A gente não pode ser Duas caras Na igreja Eu sou caridoso Bonzinho Lá fora Eu meto o pé Em todo mundo Até porque Quando você faz Um papel De bonzinho Geralmente você é mau Você faz um papel De bonzinho Mas lá em cima Sabe que você é mau Sim Se você quer enganar Você não engana ninguém lá Ah não Lá Então você é bonzinho Agora para todo mundo Não, não Mas é que está Aquilo que eu Falo lá A gente A gente vale O que a gente pesa Você vale O quanto você pesa Nossa Eu lembrei Eu lembrei Não tem Não tem Não tem Não tem Duas caras Não tem Mentira Ou Falsidade Não Não Lá você vale O quanto você pesa Eu lembrei Do episódio do Maradona Porque O pessoal fala Não, o Maradona É uma coisa Uma pessoa assim Extremamente gentil Era uma pessoa Muito amável Quem enfrentou ele No campo de futebol Sabe Nossa Como ele era amável Muito Principalmente O Batista Na Copa de 82 Então Você tem que ser A mesma pessoa Em todos os lugares Se você é De um jeito Num lugar De outro jeito Em outro Você não entendeu Direito as coisas Não é por aí Somos únicos Então Tem por onde Não Você tem que Manter sua linha Para melhorar A oportunidade É o que não falta É isso aí Tendo em mente Sempre o que Jesus Ensinou O que ele pediu O que ele mostrou O que ele fez É se a gente Se manter isso na cabeça Se a gente pegar A vida deles E tentar Imitar Esse é o melhor Exemplo Sim É o seu caminho A verdade E a vida Essa frase aí Tem que ficar gravada Sim Ninguém vem ao pai Se não Caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao pai Se não Por mim Isso aí Isso aí Isso aí